Salve, minha turma! Vamos embora para atualizar o nosso time para essa rodada de número 16. Uma rodada muito boa, com o Flamengo favorito, o Palmeiras favorito jogando em casa, o Cruzeiro favorito. Botafogo vai pegar um Santos fora de casa, mas também é favorito. Então vamos lá escalar a nossa parte defensiva. Vou com o goleiro do Botafogo, que está catando muito com a média acima de 9 pontos nas últimas rodadas. Nosso treinador, Jorge Sampaoli. Acho que é um jogo muito bom para gols Flamengo e América. Na lateral, a gente vai de Ayrton Lucas, um jogador que chega bastante à frente ofensivamente. E vamos com o Marlo. O cara destruiu a rodada passada com 15 pontos. Na dupla de zaga, como eu não estou muito seguro com essas peças, eu vou dobrar o Palmeiras com Gomes e Murilo. Caso acontecer de vir algum gol do zagueiro do Palmeiras, que é favorável para a rodada, eu vou dobrar os dois para não correr risco. Agora, meio de campo. A gente vai de Arrascaeta, Cristaldo e Lucas Evangelista. Mas correndo por fora, ainda vou falar mais dois nomes. Três nomes, tá? Vamos lá, Bitello do Grêmio para fazer a dobradinha com o Cristaldo. Rafael Veiga do Palmeiras também, que está jogando muito bem. E Eduardo do Botafogo. Ou seja, além desses três nomes, ainda tem mais três peças muito boas. Nosso banco é o Vilaçante, o Everton de Plástico e o Adrielson. Agora, vamos embora para o ataque. Pronto, minha turma. Escalação na tela. Gabriel, Luiz Soares, Hulk, Arrascaeta. É a parte de baixo, já comentei tudo com vocês. Nosso banco aqui é o Arthur. Vamos ficar esperto com o Luizito Soares, tá? Tá com uma polêmica aí no Grêmio. Não sei se ele vai para jogo ou se ele vai jogar o jogo todo, né? Não sei como é que vai ficar essa situação, mas por enquanto ele é o nosso capitão. Então, se você gostou desse vídeo, desse conteúdo, deixa o joinha. Segue a gente aí, tá? Para mais vídeos como esse. E vamos embora mitar. Menos de 100 pontos eu nem comemoro. Bora, Luizito!